Fala pessoal, beleza? O Helio trazendo mais um vídeo nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como vocês olhar qual que é a senha do Wi-Fi de vocês pelo computador aí, tá bom? Lembrando que essa senha você precisa estar conectado na rede já, alguém já precisa ter colocado a senha aí no computador de vocês pra vocês terem acesso aqui. No meu caso aqui, eu vou mostrar na questão do computador, caso você queira ver qual que é a senha aí que conectou pra você, certo? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir aqui no sinalzinho do Wi-Fi, né? Clica em cima. Vocês vão vir aqui em configurações de rede e internet. Aqui pessoal, vocês vão vir aqui em alterar opções de adaptador. Vai aparecer todas as redes. Vocês vão vir aqui no Wi-Fi, vão clicar aqui com o botão direito, vão vir aqui no status. No status, pessoal, vocês vão vir aqui em propriedades da conexão sem fio. E pessoal, lembrando que é muito importante vocês deixar o like, se inscrever e ativar o sininho no canal, beleza? Eu vou estar postando vários vídeos aí. Algumas pessoas me pediram alguns vídeos e eu vou estar postando aqui no canal. Então, fique ligado, ativa o sininho aí pra acompanhar os próximos vídeos. Vocês vão clicar aqui em propriedades da conexão sem fio. E aqui vocês vão vir em segurança. E aqui vocês clicam aqui pra mostrar os caracteres. Aí vai mostrar a senha. Como vocês podem ver, a senha aqui da minha casa é essa senha aqui. E foi esse o vídeo, pessoal. Vai ter vários vídeos no canal. Olha outros vídeos aí que provavelmente vai ter coisa bastante interessante. Eu espero que tenham ajudado vocês. Se inscreva no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!